Fala aí, seus jovens de negócios brasileiros! Como é que cês tão? Você já foi assistir jornal e viu lá uns caras engravatados de terno falando umas coisas de economia que você entendeu foi nada. O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar e fazer com que você entenda em seis minutos como funciona a economia brasileira. Meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovem de Negócio. Seis minutos no relógio e... Você já deve ter ouvido falar no Banco Central, também carinhosamente conhecido como Bacen. O Bacen controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Isso porque ele tem dois superpoderes. O primeiro, ele controla os juros. Na nossa economia, a taxa que mede a variação dos juros se chama taxa selic. Você já deve ter ouvido falar dela. A variação da taxa selic influencia nos juros dos cartões de crédito, dos financiamentos, dos empréstimos e também na rentabilidade das aplicações financeiras do investidor. Vou falar mais sobre isso aqui daqui a pouco. O segundo superpower do Bacen é o de imprimir papel moeda. A nossa moeda, o real, é nada mais que uma forma de representar a riqueza do nosso país. Se o Brasil tem pouco papel moeda impresso, é possível comprar mais coisas com menos moeda. Já se o Brasil tiver muita quantidade de papel moeda impresso, tem muito papel moeda para a mesma quantidade de riqueza. Então vai ser preciso de mais moeda para comprar as mesmas coisas. Esses dois superpoderes fazem do Banco Central um órgão que tem influência direta na disponibilidade de crédito na economia. Ah, Breno, você está me enganando. Quem oferece crédito na economia são bancos. Será? Vamos ver como é que os bancos funcionam. O modelo de negócio dos bancos é fazer mais dinheiro com o dinheiro que ele empresta. E quem pega dinheiro emprestado do banco é para comprar alguma coisa que normalmente essa pessoa não tem condições de comprar com o próprio dinheiro. Tipo, um carro, uma casa ou conseguir o capital para abrir um negócio. E quem pega dinheiro emprestado do banco promete devolver a ele o valor total que foi pegado emprestado, chamado de principal, mais um valor adicional chamado de juros. Quando a taxa Selic sobe, menos pessoas passam a pedir dinheiro emprestado para os bancos. Porque os bancos estão cobrando mais juros, então o empréstimo está caro. Quando a Selic desce, mais pessoas vão pedir dinheiro emprestado aos bancos. Porque os juros estão baixos, então pegar dinheiro emprestado está mais barato. E quem é que regula a taxa Selic? Então, é o Bacen que é o responsável pela disponibilidade de crédito na economia. Então, quando os juros estão baixos, tem muito crédito na economia. E como as aplicações financeiras também estão rendendo menos, tem muita gente sacando dinheiro das suas contas para consumir mais. Então, de forma geral, tem um aumento na quantidade de dinheiro gasta pela população. Eu sou rica! E o aumento dos gastos é o mesmo que o aumento da demanda. Quando a demanda é alta e supera a oferta, os vendedores passam a cobrar mais caros pelos seus produtos. Porque esses produtos ficaram escassos, então são, portanto, mais valiosos. Esse aumento dos preços se chama inflação, que no Brasil é medido por uma taxa chamada de IPCA. O Banco Central não quer muita inflação porque isso gera problemas. Como quem viveu aí no Brasil entre 1980 e 1994, bem sabe. IPAES Mendoza, Borumbi, TV Philips, 14 polegadas à vista, 179 mil cruzados. Então, quando o Bacen vê os preços aumentando, o que ele faz? Aumenta a taxa Selic. Com juros mais altos, menos pessoas podem pegar dinheiro emprestado porque o crédito está mais caro. E como menos pessoas estão pegando dinheiro emprestado, a população tem menos para gastar. E ainda para se beneficiar dos juros altos, a população coloca o dinheiro que tem nas aplicações financeiras, que estão rendendo mais agora que a Selic está alta. Então, no geral, a circulação de dinheiro na economia diminui. Como tem menos consumo, a oferta de bens passa a ser maior do que a procura, então o preço dos produtos diminui. Isso é chamado de deflação. Mas o Bacen também não quer muita deflação porque isso prejudica o crescimento do PIB, que mede o tamanho da nossa economia. Quando o PIB diminui, ao invés de aumentar, a gente passa por uma recessão. Antes de haver uma recessão, o Bacen tem que ir lá e diminuir as taxas de juros para estimular o consumo e fazer que a galera volte a gastar. Mas se o Banco Central não responder rápido à situação econômica, a recessão pode ser brava. O que pode levar a um cenário onde não faça mais sentido que o Bacen diminua as taxas de juros para aumentar o consumo porque ele vai ter diminuído a Selic a um nível que não tem mais como diminuir. E como as pessoas ainda estão consumindo pouco, as empresas, consequentemente, estão vendendo menos. E vão precisar cortar gastos na tentativa de se manterem lucrativas. Assim, as taxas de desemprego sobem. E como o governo recolhe imposto através da renda dos empregados e através do consumo de produtos, e como tem poucos empregados e tem pouco dinheiro sendo gasto para o consumo de produtos, o governo passa a arrecadar menos. Só que, como tem mais desempregados, o governo precisa dar mais auxílios a essas pessoas, com auxílio de desemprego, mais Bolsa Família, o que, no geral, aumenta os seus gastos. Como os gastos do governo em fases de recessão são muito altos e a sua arrecadação é muito baixa, o Banco Central entra na parada e começa a imprimir papel moeda. Por quê? Porque aí o governo começa a usar esse dinheiro para financiar os auxílios às pessoas que estão precisando. Na forma desses auxílios de emprego, Bolsa Família e também em obras de infraestrutura, para gerar emprego. Além disso, o Banco Central oferece bons preços para recomprar os títulos públicos no mercado, para aumentar a disponibilidade de dinheiro para a população. Sabe títulos ao direto? Quando você compra um título, o governo fica com o seu dinheiro, porque você comprou o título dele. Se ele recomprar o título de você, ele está te devolvendo o dinheiro. Então é o dinheiro que você tem agora, que você pode usar para consumo. O aumento do consumo e a impressão de papel moeda estimulam o aumento dos preços, ou seja, impulsionam a inflação de forma saudável, fazendo com que o Banco Central possa voltar a subir com a taxa Selic. Parou o relógio, mas fica. Fica aí que tem mais. Pera aí. Olha, existem muitos outros fatores que influenciam no equilíbrio da economia, como a taxa de impostos cobrados, o balanço entre importação e exportação, a gestão dos recursos públicos feitas pelo governo. Mas a ideia desse vídeo é ser uma introdução simples à economia, que funcione para qualquer país que tenha uma economia de mercado, não só o Brasil. Agora, se você quer se aprofundar mais sobre a atual situação econômica brasileira, tem dois vídeos muito maneiros aqui do canal, onde eu falo sobre os problemas mais críticos que o Brasil está passando hoje na economia, e quais são as propostas que o nosso futuro presidente Jair Bolsonaro disse pretender usar para resolvê-los. Eles vão estar aparecendo em qualquer lugar aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve. Detalhe, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, acha que ele te ajudou de alguma forma, compartilha, vai que ele ajuda outra pessoa também. Sem mais, meu nome é Bruno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.